A Dai ocupa a vice-presidente do Programa de Proteção aos Mananciais do Consórcio PCJ e levando essa pauta, o que vem sendo feito e quais são as ações mais efetivas que você acredita que pode ser compartilhada aqui no Aguacast? Eu acho que como ações importantes do programa, vou citar algumas delas, eu acho que a preservação de áreas ciliares por toda a bacia, através do plantio de mudas nativas, eu acho isso essencial, uma estratégia adotada pelo programa, pelo consórcio, acho de fundamental importância na preservação dos recursos hídricos. A capacitação de técnicos de viveiros municipais, essa é outra ação que o consórcio também pratica de longa data, é fundamental também essa capacitação porque traz para esses colaboradores esse olhar, esse pertencimento no sentido de que a produção que eles vão fazer de mudas ali vai acabar ajudando a questão da água e vai retornar para ele, isso eu acho estratégico. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti